A Tão Esperada Fiona apareceu em Spike's Family Ela veio a fins de acabar com a família Forger Mas graças aos poderes da nossa adorável Anya Descobrimos o que ela realmente queria ali Tão Esperada Como eu gosto Sim A Tão Esperada Código Você é usando o seu namoro E o seu pai é assim O seu nome Então é maravilhoso Se não tem uma amostrada Não! Tão Esperada Toba, ela é a sua mãe, que ela é a sua irmã. Ah, o Anemoon é o marido do marido. O que você está pensando?